Eu vou estar aqui falando de vocês, o nome da escola e vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês podem responder e colocar em certo no caderno, tá? Porque depois, no final, a nota tem que ser 10, hein, pessoal? Vamos lá, então? Professores e professoras, é muito importante nós começarmos a nossa aula do quinto ano falando da habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula. Essa habilidade do quinto ano de língua portuguesa, ela está no currículo paulista e essa habilidade de ensino fundamental, nota na habilidade de arquitetura. É muito importante que eu vou falar com vocês agora. Se vocês não repararam, pegam uma revista, um jornal, um livro. Qualquer instrumento de leitura e dê uma olhadinha lá na sessão de cartas. Cartas ao leitor, né? Lá na última sessão, vocês vão encontrar a referência do gênero de carta. Vocês vão encontrar onde vocês podem fazer uma reclamação, um elogio para o autor daquele livro, daquela revista ou daquele produto, beleza? Então, vamos lá trabalhar o gênero, ela. Bem, essa atividade foi, esse texto foi elaborado aqui pela equipe C&I, mas vocês encontram essa atividade da carta na página 17 do caderno do professor, volume 1, do currículo paulista. E no caderno de vocês, vocês vão encontrar a sessão de sequência dessas atividades. Hoje, aqui, pessoal, eu tive que adaptar essas atividades. Etapa 2. Leitura de carta de leitor. Atividade 2A, conhecendo outras cartas. Sobre o gênero carta de leitor. Deixei até bem grifadinho aqui, porque se vocês quiserem escrever, fica mais fácil para vocês lerem. Referente ao gênero textual, cabe recordar que, em geral, as revistas e jornais infantis, impressos ou digitais, oferecem um espaço destinado ao leitor. Localizado nas páginas finais de revistas, essa sessão recebe diferentes denominações como Correio, Cartas, Cartas da Redação, Painel do Leitor, Mural do Leitor, Espaço do Leitor e reúne o que costumamos chamar de Cartas do Leitor. Não é nem copiá-la no caderno. Caso não dê tempo de copiar, não tem problema, mas faça uma forcinha, porque é muito importante, tá? Nessa sessão, os leitores divulgam sua opinião sobre o jornal ou a revista. Ou as matérias expressam também posições pessoais favoráveis ou contrárias às matérias lidas. Notícias, reportagens, quadrinhos, etc. Alguns ainda solicitam uma publicação de matérias sobre assuntos que lhe interessam. Então, esse textinho foi lá, continuando, conhecendo outras cartas. Lembrando que a nossa leitura, nosso gênero, é de carta. Primeiro, na etapa 2, da sequência didática, seu, sua professora, professor, irá ler as duas cartas do leitor. Carta 1 e carta 2. Retiradas de edições produzidas pela equipe C&I. E depois, junto com a família, vocês irão discutir e responder as questões que estão nos quadros da página seguinte. Gente, só volta um pouquinho, por favor. Se eu estou aqui falando para vocês bem devagar, bem devagarzinho. Bom, vocês prestem atenção na leitura. Se der tempo de copiar, pode copiar. Se não der tempo, não tem problema, porque nós vamos ir e voltar nessa atividade o tempo todo. Beleza? Bem, estão chegando aqui as mensagens do pessoal. A Daniela escreveu, eu amo escrever cartas. Que legal, Daniela, você se parece comigo, eu também amo escrever cartas. Matheus, infância querida. Então, lembrando, estamos lendo a carta 1. O foco vai ficar na tela para vocês poderem até copiar se quiser. Tá? Então, vamos lá. Olá, revista Sabor de Carvão. Fiquei muito curiosa em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Também esse texto foi elaborado pela equipe C&A. Está no material do caderno do aluno, Ler e Escrever, volume 1, página 164. Vocês todos podem ir no material, no caderno, quem o tiver, e acompanhar a leitura por lá. Quem é a carta 2? A carta 2 começa. Presada a revista de Olho no Universo. Fica o nosso primeiro, indagando a análise da carta 1 e depois a análise da carta 2. Beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Como a carta começa? Então, lá na carta 1. Como que ela começa? Segundo. Como o leitor se identifica? Carta 1. Terceiro. Qual o assunto da carta? Quatro. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta. Como a carta termina? Beleza? Vocês, então, a carta começa. Segundo. Como o leitor se identifica? Terceiro. Qual o assunto da carta? Quarto. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta pergunta. Como a carta termina? Então, vamos começar pela primeira questão lá. Como a carta começa? Vamos lá. Olá, revista. Infância querida. A meia matéria que vocês publicaram no mês passado. Olha lá o início da nossa carta. Certo, pessoal? Com certeza, vocês já responderam. Depois continua. Aí vem a segunda pergunta. Como o leitor se identifica? Quem é o leitor mesmo? Um aluno. Uma pessoa, uma criança chamada de 1.009 anos. Então, vamos continuando. Sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes. E quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curiosa em experimentar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito curiosa para saber que sorvete é esse sabor de carvão. Sabe o que eu pensei na minha cabeça? Eu pensei assim, nossa, será que se eu pegar carvão da churrasqueira e tentar fazer um sorvete, eu vou conseguir? O que vocês acham aí, gente? Respondam para nós. Eu estava lá. Como o leitor se identifica? Gente, esse leitor, o Danilo, ele se identifica como? Sou apaixonado por sorvete. Gente, eu amo sorvete. Vocês gostam de sorvete, pessoal? Que delícia, né? Agora, imagina a sorvete aí. Conseguiram? Gente, qual é o assunto da carta? Vocês sabem? Responderam? Vocês aqui, plateia, pessoal que está aqui, tem pouquinha gente. Mas vocês sabem qual é o assunto da carta? E aí, alguém sabe? Dá uma dica? Vamos lá, vamos lá. E o pessoal aqui não sabe não, gente. Pessoal aqui não sabe não. Só quem sabe aí são vocês. Qual é o assunto, então, gente? Qual é o assunto principal do nosso texto? Da nossa carta? Do que ela está falando, gente? O que ela está falando para essa revista, Infância Querida? E aí, qual a opinião do leitor sobre o assunto? É uma opinião sua, só sua, né? E depois, a última, como a carta termina. E ele fala da China, né? Pena que o sorvete só existe na China. E um dia, quem sabe um dia, irei lá só para experimentar. Carta 2, carta 2, passa para as atividades. E aí, atividade 2 da carta, isso. É a mesma atividade que eu fui lendo com vocês. Vocês leem a atividade. Vão procurar o texto no caderno. E, pode voltar na carta 2. Vão procurar o texto, carta 2, esse texto. E vocês vão fazer a mesma análise de carta. Ok? Gente, chegamos, então, ao final da nossa aula.